Música Eu quero falar sobre alguns aspectos muito importantes da salvação cristiana neste momento que nós vivemos em... Eu quero falar a respeito de alguns aspectos da vida cristã neste momento em que nós estamos vivendo. Neste momento, quando nós sabemos que o Senhor Jeová está lidando com a igreja e acontece uma conversa constante, Há uma visitação ininterrupta acontecendo neste momento entre o trono do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, e a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Tem acontecido um diálogo tão espantoso e tão constante entre Deus Pai e a igreja. E esta é a hora na qual eu quero falar a respeito de alguns assuntos chave e alguns aspectos e padrões que dizem respeito à salvação cristã nesta hora. Nós sabemos muito bem que Enoch foi arrebatado antes do juízo do dilúvio. O dilúvio que veio durante o tempo de Noé. E o arrebatamento de Enoch faz ressoar algumas lições-chave para a igreja de Cristo destes dias. E Enoch se destaca dentro da linha do tempo profético do Senhor. Ele se destaca como um marco, um modelo do qual a igreja presente, a geração presente deve aprender. Um marco, um modelo do qual a geração presente de crentes deste dia deve agarrar. Porque Enoch foi arrebatado antes do juízo do dilúvio que veio no tempo de Noé. E nesta conversa contínua entre o Deus Todo-Poderoso com a igreja. E nós temos visto que sim, é verdade, a profecia que estava inserida dentro da linha do tempo profético. Em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. Nós vemos que aquela profecia em Gênesis 5, versículos 21 a 24. Na verdade, dá esperança a esta igreja deste tempo presente. E é uma das escrituras, uma das partes da Bíblia. Que vem para certificar, para confirmar para esta geração, para esta igreja deste tempo presente. De que ela não verá a grande tribulação. Porque Enoch foi arrebatado antes do tremendo juízo do dilúvio. Que veio durante o tempo de Noé. E nesta hora, quando nós estamos lidando com esta conversa a respeito da preparação. A respeito da justiça, da santidade e do arrependimento, nesta hora para preparar o glorioso caminho do Messias. Nós não podemos perder de vista que o Senhor amou a igreja e o Senhor tem uma missão com a igreja, a igreja dos gentios, nesta hora. E a missão do Senhor, nesta hora, é preparar a igreja para que ela possa subir para a eternidade. Como nós vemos na segunda profecia, agora dentro da linha do tempo profético. Que está no livro de Isaías 26, 20. Onde ele diz, vai povo meu, entra nos seus quartos e esconda-se só por um momento. Até que passe a ira. E nesta profecia, a segunda, nós vemos que o Senhor Jeová... Ele está prometendo esconder a igreja. Ele está prometendo esconder a igreja. Vai, esconda-se e então a porta é fechada. E então, mais tarde, em Apocalipse 19, 14, nós vemos que a igreja volta com Cristo Jesus, o Messias... Para a grande batalha do Armagedon, para a grande vitória e para dar início ao reino milenar do Messias. Então, Enoque foi arrebatado antes do tremendo juízo do dilúvio que atingiu o tempo de Noé. Então, isto nos diz que Enoque representa a igreja que será arrebatada, será levada para dentro do céu. Entretanto, há alguns aspectos a respeito da vida de Enoque nos quais eu gostaria de focar hoje. Para trazer à tona algumas lições muito importantes. Que o crente cristão deste tempo presente precisa gravar e cultivar em sua salvação cristã. Hoje, o cristianismo está sofrendo ataques e desafios de todos os lados. Onde quer que você more, onde quer que você trabalhe... Há tantos ataques externos que vêm para agredir a salvação cristã. E nós sabemos muito bem que todos estes assaltos e insultos... Tem como objetivo diluir a missão do Deus Todo-Poderoso para com a humanidade. E nós sabemos que o estabelecimento do pecado... A entrada do pecado em cena... Já há muito tempo tem feito e levado a igreja a negar a sua herança... E o Senhor, em sua missão de resgate... Ele deixou muito claro que Ele ainda ama a sua criação... Ele ama a sua igreja... E ele deixou muito claro que o pecado corrompe o amor de Deus pela sua criação... E que nestes dias, começando do tempo, quando Ele enviou Cristo Jesus, o Messias, para a cruz... Que Deus tem tido um plano de retornar... As suas pegadas originais ao seu padrão original de amor... Para com a sua criação... De volta para a intenção original para a qual Ele criou o homem... Para adorar em absoluta obediência... E o Senhor vem muito abertamente para dizer que há recompensas... Há benefícios para aqueles que o obedecem... Há benefícios por ajudá-lo a cumprir o seu plano de derrotar o diabo... De envergonhar o diabo... Para ajudá-lo a cumprir o seu plano original de retornar à criação para adorá-lo... Em perfeita criação que Ele intencionou... Adorá-lo em justiça... Adorá-lo em santidade... Adorá-lo sem nenhuma desobediência... Ou seja, em obediência absoluta... Então, Enoque foi arrebatado antes do juízo do dilúvio... Que atingiu o tempo de Noé... Então, nós vemos muito claramente no livro do Gênesis, capítulo 5... Nós vamos começar por aqui... Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24... E hoje eu quero trazer à tona os pontos de como Enoque foi capaz de vencer os desafios do seu dia... E nós sabemos muito bem que Enoque viveu e operou em um tempo muito diferente... Ele viveu em um tempo onde ele não teve testemunho de cegos enxergando, aleijados ouvindo... Enoque não tinha uma Bíblia a qual ele podia se referir para edificar a sua fé... Mas Enoque tinha um relacionamento com Deus... Que fez com que ele se destacasse na Bíblia... Como um daqueles poucos que não viu a morte... E entrou no reino de Deus tendo uma vida muito agradável... Totalmente agradável ao Senhor... Gênesis, capítulo 5, a nossa escritura guia que nós vamos ler hoje... Começando no versículo 21 em diante... Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém... Depois que gerou Matusalém... Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas... Versículo 23... E foram todos os dias de Enoque 365 anos... E foram todos os dias de Enoque 365 anos... Versículo 24... E esta é uma profecia muito importante... Uma profecia muito poderosa... Que se tornou central na vida da igreja deste tempo presente... Porque nós vemos muito claramente que esta é uma das profecias da Bíblia... Que traz esperança para esta geração presente... Para fazê-los saber... Que a igreja destes dias não verá a grande tribulação... Como um marco, uma profecia... E um exemplo para a igreja atual... Para que ela seja capaz de viver e andar com Deus... E não ver a morte... Então Enoque se levanta e representa... Aqueles que não verão a morte, povo amado... E mais adiante se você olhar no livro de Hebreus capítulo 11... Versículos 5 e 6... Eu estou usando isto para construir... Para estabelecer este palco desta discussão hoje... Hebreus 11, versículos 5 e 6... Ele diz o seguinte... Pela fé, Enoque foi arrebatado para fora desta vida... Aqui você vê que ele está exaltando a fé... A fé de Enoque... Pela fé, Enoque foi arrebatado... E não experimentou a morte... E não foi achado... Porque Deus o tomou para si... Visto que antes de ser arrebatado... Ele recebeu testemunho... De que havia agradado a Deus... Então esta é a segunda coisa que ele ressalta lá... Primeiro ele ressalta a fé... Como uma torre... Uma torre que se levanta bem alto... E então agradar a Deus... Então... Uma vida de fé... Uma vida fiel... E uma vida que agrada a Deus... Então estas são coisas poderosas... Então estas são coisas poderosas... Que são ressaltadas lá... Obediência ao Senhor... Obediência ao Senhor... Fidelidade ao Senhor... E agradar a Deus... E ele preparou a sua geração... Pregando o arrependimento... Então há mais a respeito de Enoque... Se você ler o livro de Lucas... Capítulo 21... Versículo 36... No livro de Judas... Capítulo 1... Versículos 14 e 15... E no livro de Judas... Capítulo 1... Versículos 14 e 15... E Lucas 3, 37... Então você pula... Alguns aspectos importantes da vida... Que Enoque viveu... E Lucas 3, 37... Você pode então... Extrair mais alguns aspectos... Importantes a respeito da vida... Que Enoque viveu... Então, você vê que Enoque escapou da morte, ele não viu a morte. Na linguagem moderna destes dias, você diria, ele enganou a morte. Então, ele verdadeiramente foi para o céu sem experimentar a morte. Então, novamente, obediência e a fidelidade em sua vida, vivendo uma vida que era agradável a Deus. E preparando sua própria geração ao pregar o arrependimento. Então, todas estas coisas realmente marcam o chamado da vida que Enoque viveu. E esta é uma grande lição para esta geração que precisa tanto. Que precisa tanto da ajuda de Deus. Para que ela também seja capaz de não ver a morte, mas de entrar no céu, naquele dia quando o Messias vier para a igreja. Os gloriosos degraus já foram baixados no céu. A conversa entre o Senhor e a igreja está se elevando e agora está mais elevada. Vejam a conversa de ontem, falando a respeito da visitação de Deus, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em forma corpórea. E então a conversa a respeito da redenção de Israel. E então a conversa a respeito da redenção de Israel. Que essencialmente dentro da linha do tempo profético. Que é representado pelo barco de Noé que está navegando em meio aos cadáveres, em meio à inundação do dilúvio, em segurança. Então este é um tempo muito importante, entretanto, para dar início a esta missão hoje. Eu quero enfatizar, em primeiro lugar, que quando você olha o dilúvio que aconteceu durante o tempo de Noé. E quando você extrai Enoque, que é o nosso objetivo desta conversa de hoje. Então você vê que há três tipos de pessoas que emergem nesta conversa. Então você vê que há três tipos de pessoas que emergem desta conversa. Número um, Enoque, que foi muito fiel a Deus. Muito, muito fiel. Enoque é muito fiel a Deus e é arrebatado. Então ele não morre. E não passa através do juízo do Senhor. Então nós vemos que há um tipo de pessoa que o Senhor exalta e levanta a partir daquela poderosa profecia de Gênesis 5, versículos 21 a 24. Que há um grupo de pessoas que são representados por Enoque, que é muito, muito fiel a Deus. Que é arrebatado e não vê a morte, não morre. E que não passa pelo juízo da grande tribulação, poderíamos dizer assim. E esta é a posição na qual a igreja deste tempo presente deve estar. Porque dentro da linha do tempo profético do Senhor, a igreja se encontra no mesmo lugar. Porque o arrebatamento está prestes a acontecer. E há pessoas que entrarão no reino de Deus sem experimentar a morte. Então nós nos encontramos no mesmo motivo, na mesma razão, na mesma região agora. Em uma repetição do momento quando Enoque andou com Deus, um pouco antes dele ser arrebatado. Então nós temos um segundo grupo de pessoas. Aqueles que rejeitaram Deus durante o juízo do tempo de Noé, o juízo do qual Enoque alertou. Aqueles que rejeitaram Deus e morreram. Aqueles que rejeitaram o Deus Todo-Poderoso e morreram. Então este também é um lugar muito poderoso para estar. Porque ele está falando das consequências de rejeitar o conselho do Senhor. Ele está falando muito abertamente a respeito das consequências de levar uma vida descuidada. Uma vida que não respeita o Deus Todo-Poderoso, que não honra o conselho do Senhor. Então nós vemos muito claramente que o segundo grupo de pessoas que o Senhor está focando para esta geração a partir da lição de Enoque. E ele diz que aqueles que não crerem à comunidade incrédula. Aqueles que rejeitaram Deus. Eu estou lendo no livro de Judas, Judas, versículo 14 e 15, ele diz... Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito destes homens. Ele diz, vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar todos. E convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente. E de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estes homens são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo suas próprias concupiscências, cujas bocas diz muitas coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então aqui, pelo livro de Judas, você vê que Enoque estava falando a profecia do juízo que estava vindo durante o tempo de Noé. Então aqui nós temos Enoque, que foi muito fiel a Deus, e ele é arrebatado, e ele não morre. E não passa pelo juízo que está vindo. Entretanto, o Senhor permite que ele veja o juízo que estava vindo durante o tempo de Noé. Então ele fala a respeito desta profecia, que está no livro de Judas, capítulo 1, no livro de Judas há apenas um capítulo, versículos 14 e 15. Então ele viu o Senhor vindo julgar, vindo julgar o mundo. Para julgar o mundo incrédulo. Todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes. Que os ímpios, os pecadores ímpios, falaram a respeito dele. Então isso te diz muito claramente que quando o juízo veio... E que o mundo foi totalmente inundado e afogado, exceto por Noé na arca... E que o segundo grupo representado aqui são aqueles que rejeitaram a Deus e rejeitaram o seu conselho... E então eles têm que enfrentar o juízo do Deus Todo-Poderoso e morrem. Então qualquer pessoa que é orgulhosa, mesmo os cristãos... Aqueles que são cristãos, mas são muito orgulhosos e arrogantes... São irreverentes, irreverentes diante de Deus, não são santos... Eles seguem sua própria sabedoria... Eles não ouvem o conselho de Deus... Eles não têm temor de Deus... Eles também vão cair dentro do mesmo segundo grupo... Porque eu disse que Enoque representa os cristãos que serão fiéis a Cristo Jesus... Fieis ao Deus Todo-Poderoso, andando em justiça, andando em santidade... E então eles serão arrebatados quando o Messias vier para a igreja... E então eles serão arrebatados quando o Messias vier para a igreja... E eles vão andar nos gloriosos degraus do céu... E então eles não verão a morte... Eles não verão a morte... E não passarão pelo juízo da tribulação que está vindo... E aí... 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 E aí...